Salve, salve galera, aqui é o Rossi e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Ironcraft Overpower Hoje a gente vai finalmente mudar, vamos migrar para a base nova, certo? Ela não vai ficar inteirinha, completa, a gente vai começar a fazer ela, né? Porque ela é muito gigante, certo galera? Então é isso, já deixa seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar Bom galera, vamos lá, olha onde que eu tô, no topo do mundo Já tô aqui já como, deixa eu ver se eu tenho um balde Se eu tiver um balde eu já vou mandar um MLG aqui, ah não tenho velho Senão eu já ia mandar um MLG aqui, boladão, certo? Vamos cair aqui mesmo e ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá a nossa farmzinha aqui ó Ela tá meio abugadinha porque as bonsai, cara, as bonsaizinhas tão muito fracas Ó, esvaziou tudo aqui, não tem mais nada, cara, não sei porquê que elas tão tão fraquinhas A galinha tá fazendo muito mais bone meal do que qualquer outra coisa, ó Nossa, vocês viram aqui que a gente tá cheio de bloco preto aqui Que eu já vou falar pra onde vai fazer Cheio, velho Galera, eu fiz um saco novo, esse saco aqui ó, storage bag Essa mochila aqui, ela tem algumas propriedades Como por exemplo, ela pegar o item Só que você tem que configurar aqui ó, tem várias coisas diferentes aqui ó Que você configura pra ela fazer Muito da hora, cara Puta bolsona, olha ela na minha mão, velho Meu Deus, parece uma jarra, cara Certo? E ela tem essas propriedades, você pode mudar de cor, ó E hoje a gente tá de salva-vidas, galera Exatamente, ó O Raul salva-vidas, certo? O Raul salvando sua vida aí dessa Desse tédio que é essa pandemia E vamos que vamos, galera Caraca, o que que é aquilo ali? É um gato na cabeça do porco? Putas, eu sou totalmente contra matar porco Mas esse aqui a gente vai ter que matar Nossa, eu quero muito esse gato, cara Cadê ele? Olha aí Que da hora, velho O gatinho, o gatinho na minha cabeça, mano Que da hora, velho Ah, desculpa Eu não gosto de matar porco, eu nem como carne de porco, mano Caraca, o que que tá aparecendo? Bom, galera, aqui estamos de novo Que é o local onde a gente fez aquele buracão gigante Bom, galera Já finalizamos aqui a nossa construção, certo? Olha que maneiro Além disso, a gente ainda fez o desafio do MLG Um desafio que só acontece nas lives, tá? Então se você quiser ver aí o Hal sendo desafiado Tem vários desafios Bem legal, bem divertido A galera se diverte bastante Cola lá na live 7 e meia Todo dia na Twitch, galera Ó, tá até ali, ó Vou até tirar esse negócio aqui, ó Ó, esse aqui Esse aqui, ó Esse aqui foi teste, tá? Não é que eu morri, não Eu não perco, velho Aham Sei Além disso, eu fiz um item aqui, ó Chamado Spike de Klim Gloves, mano Certo? Ele permite a gente subir aqui, ó Que nem aranha, ó Olha que maravilha Olha que maravilha, mano E agora, galera Que já tá tudo pronto aqui, ó Vocês tão vendo aqui Tá tudo pronto assim, né? Tá cheio de água e tal Beleza, belezura Só que a gente vai usar Um shape card Pra tirar toda essa agueira daqui, cara Por quê? Porque a gente tá jogando com mod, né, galera? E com mod a gente não precisa fazer Aquele processo trabalhoso Que é igual de secar o templo Com areia e tal Vamos fazer o seguinte, galera Vamos pegar esse Esse cara aqui, ó Esse shape E vamos fazer o upgrade nele Pra ele fazer Pra ele poder Retirar Remover Aqui, ó Clear Pump Pra ele remover a água Ó, vamos lá, galera A gente já tá aqui com tudo A gente vai fazer o Pump Ok Prontinho Tá aqui o Pump E agora a gente vai fazer O upgrade dele Pro Clear Pump Que é esse aqui Que a gente quer E ele tá com as marcações certinhas É só botar ele lá no Builder Então vamos colocar ele lá Porque pela descrição dele Ele remove o líquido da área O Jubilu Sempre tá que... Tá dormindo, né, Jubilu? Ô, Jubilu Falar pra você Jazz Ghost Viu o C lá no ultimato, Jubilu Com o chapéu de paia Do Luffy Pô, ele ficou feliz demais Jubilu É tão bofeio Bom, galera Vamos lá então, cara Vamos ver se a gente consegue Secar tudo esse rio aqui, cara Deixa eu pegar a minha garrinha A gente tem que secar tudo isso aqui Até lá embaixo Pra gente... Pra gente começar construindo lá de baixo Até aqui, galera A gente vai só ligar esse cara aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Isso não vai dar certo não, gente Bom, vamos trocar esse cara aqui, gente Assim Ele vai fazer o quê? Ele vai tirar o líquido E vai colocar dirt Então é esse aqui que a gente vai querer Vamos trocar esse líquido por dirt Ele vai criar dirt? De onde ele vai tirar dirt? Tem dirt em cima dele Eita, eita, eita Ah não Ah não Ele cria dirt Aparentemente ele cria dirt Não sei de onde que ele faz essa dirt aí Então deixa ele fazendo isso aí É mais fácil, cara Mais fácil Daí depois a gente vem E coloca o... O de mineração O hollow Coloca pra minerar Dentro desse espaço aqui A gente diminui um bloco pra dentro Bom, galera Finalmente a gente conseguiu secar aquele buracão, ó Tá lá embaixo, lá A gente vai começar a construir agora, certo? Só que vocês nem vão ver A gente teve que fazer um pouquinho mais pra cima aqui, ó Pra dar certinho Vocês vão ver a timelapse agora, hein, galera Então, partiu Timelapse! E voltamos, galera Sim Infelizmente eu tenho más notícias O... Mod replay Não funcionou, tá? O replay não gravou Ficou bugado E eu acabei perdendo a timelapse Eu não gravei minha visão, né Porque a gente tava fazendo a correria bem rápido e tal E também tá com esquemática Eu falei, mano Minha visão é uma bosta O esquemático é meio ruim, né? Certo? O importante é que o overpower tá de volta Agora a gente vai pegar firme Que a nossa base tá pronta E a gente vai começar as automoções Bora lá, então, galera Ó Vou mostrar pra vocês aqui já A parada que é o seguinte, ó Ó Ó Vocês já tão vendo o deslumbre do bagulho ali, né? É a árvore mãe Olha lá, galera Olha lá Olha a nossa base, velho Meu Deus, galera Nossa, eu tô muito feliz com o resultado Foi cansativo Mas ainda bem que a gente tava com o esquemático Que aí a gente só precisava fazer a pilha de bloco e subir, né? Com o bloco de dirt Que aí o esquemático é colocando os blocos pra nós Essa aqui é a base Totalmente camuflada Da lateral aqui você não consegue ver nada Certo? Tá totalmente camuflado Podia ter umas duas camadas de água Mas eu acabei que eu só deixei uma E talvez eu coloque mais umas Talvez eu troque o chão daqui Coloque mais Coloque dirt E aí plante árvore Ao redor de tudo aqui, ó Pra deixar tudo com árvore E já era E como é que é que entra essa base, ó House Um dessas pontas aqui tem um elevator, tá ligado? Mas eu coloquei só na ponta Ah, e outra coisa Não tá completo ainda não, tá? A gente ainda tem que fazer algumas coisas ainda Porque não tem o recurso suficiente ainda, galera Ó Pay 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 4 elevators E aqui está A nossa base O que vocês acharam? Tá decorada ainda com tocha Eu vou tirar também Em um desses corredores aqui A gente vai abrir salas Aqui, ó Vai abrir várias salas Todas elas, né? Vai ter mais ou menos umas 8 salas Mas a ideia principal Inicial É abrir uma sala aqui Pular uma parede Abrir uma sala ali Pular uma parede Abrir outra sala ali Pular uma parede Abrir outra sala ali Pular uma parede E é assim Porque a gente vai abrir primeiro 4 Depois Se precisar A gente abre mais E como eu falei Não está finalizada ainda Falta colocar alguns blocos no chão Falta colocar bloco de iluminação E tirar essas tochas imundas daqui Aqui a gente vai colocar um mega computador Mas é só de enfeite, né? E falta ainda subir isso aqui E colocar um botãozão de power Bem grande aqui, ó Que a gente vai colocar assim Que a gente tiver Uma luz Um bloco de iluminação Esse bloco aqui Ele não ilumina, tá? Esse aqui é o antibloco É o mesmo que a gente estava usando na outra base Antibloco só mudou a cor Ele não ilumina Tá? O que está iluminando são as tochas E ainda vai ter detalhe lá em cima Detalhe de cima para baixo Vindo de lá para cá Mas é que é muito difícil Fazer no survival Sem voar De lá de cima para cá Entendeu? Eu só consegui fazer esse detalhezinho só Então depois a gente vai mudar Tá uma bola oval, ó Tá erradaço isso aqui Depois eu arrumo lá Agora que eu vi, mano Certo? E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele gostei Se inscreve no canal Para você não perder nenhum vídeo mais De Overpower E da Minecraft 5 E das outras séries que vai vir Life in the Wood Stonkscraft 2 Enfim Irmandade Vai vir muita série boa aí, galera Então Continua acompanhando aí O Nerd House Certo? Se inscreve Curte E é nóis Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu Tchau.